Eu amo das coisas, meu amor Te amo, santo, você nasceu, sabe Me colou de você Banda AN15 Parando o sucesso O amor que me... Seu jeito de me enganar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ver O mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me perdi de coração Pra ser feliz nessa paixão Criou a outra dor Você nasceu fora da minha Meu assinio e tu és amor I love you Estou aqui Ela vai calada, vai calada aqui Vem nas mãos Eu só quero de você Esquece tudo Bota logo de mim Eu não vou querer Eu te quero só pra mim Vou lutar no mundo Tudo que sinto por você Me faça essa canção Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Eu tô logo da minha vida Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor E o meu amor Porque eu vou deixar o destino De toda a felicidade E o que eu faço amor O nosso amor, mais que um sonho, mais que lembrança Quem me amou, tem paz é feliz, pra sempre amor O nosso amor, tem paz é feliz, pra sempre amor Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Olha, pra você que tá acompanhando o nosso vídeo aí A gente vai agora pro Vesperal, que gurupá Vamos pro meio da galera, banho de cerveja, meu irmão É, se você nunca viu banho de cerveja na sua vida, você vai ver agora Estamos indo na verdade, pro Vesperal aqui em Gurupá É muita onda, é bagulho doido E você acompanha tudo aí, olha, não esquece de deixar o like, comenta, compartilha esse vídeo aí Festividade de São Benedito, em Gurupá, é onda Acompanha aí, vamos lá E você Acompanha aí, vamos lá Acompanha aí, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! 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 Com a mulher de Valho, Bajê, Mila 2 Zainha, Mila 2 Gerson, Panu do Camarão, tem calvinha alçaí, o Paulo Conta Novo, a classe, o Alonquia. Com a mulher de Valho, Cacaré, Mila Farinha, Mila 2 Zainha, Mila 2 Gerson, Vamos lá, vamos lá, vamos lá A partida de semana nota E a companhia do Paulo Santos está aqui com a gente Isso aqui com a gente E o som 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 E a nossa E a gente A gente aqui com a gente também Segunda vida eu vi que era Boa Música 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 A situação dos caras aqui, meu irmão, olha essa mão dele, olha a situação, olha a situação aqui em Curupá, meu irmão, você é doido, é muita onda, é muita onda, vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não falei não, eu vou pra clube em bar, aquela bagulha é esse doido. Então você tem que me ajudar, galera, fazer a capa, mexe o mundo aí, pra você ter um salto de graça, eu tô subindo. Galera, grupa, todos tem uma abração aí, se não botar um abraço da galera, pra você ver, com tudo. Vuma aí, vuma aí. Já subiu, já subiu. Atenção, galera, lançamento, novo sucesso da minha amiga, FKM! Sucesso da minha amiga, FKM! Aí, v jimuei! Disney, baby,nya, synthesis! 1, 2, 3, 4 Pelo Testeiro, sede em vocês Pelo Testeiro, sede em vocês Quilha, 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 quilha Vem vindo, eles Vamos lá, olha Toma, fila, toma, fila Toma, fila, toma, fila Abondimento Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 É um Zoninho que fala, tchau! Weżyć sistíveis? Pode um Generation na nossa! Ela não paga onde? Atro de Grupá estou banhando para o navio! Olha a galera ali, olha Olha o Gabigol Não é, caralho, é o pequeno pônei Alô, galera de Portão Não vai dizer que é mentira Fala, galera, DJ Rallyboy falando Automaticamente ao vivo de Gurupá Olha o seguinte, galera A gente vai agora fazer uns vídeos aí Uns top tape da manhã com a gente Fala, meu tio Aqui é Gurupá Fala, meu tio Fala, aqui quem fala é o Meleiro Aqui tá o Meleiro, filho do Jorge Miranda e do Paulo Santos Galera, pra você que nunca vem em Gurupá Se você não sabe beber É assim, ó Vai no carro Ó, galera, falando sério Rallyboy, passando aqui atrás Gurupá é uma vez por ano Se você nunca vem em Gurupá, vinha conhecer Uma das maiores festas religiosas do norte No Brasil Tu chega em Gurupá Tu vai comer um acarim Vem aqui, ó Tem acarim assado Acarim cozido Vocês que não conhecem Esse aqui é meu amigo Jorge Miranda Em Gurupá É desse jeito, Jorge É desse jeito Navio Paulo Santos E você não vai no banheiro E você não vai no banheiro Vem ao pé Vem cá 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 Fala, meu tio Eu tô aqui no Gurupá E aí Olha só porque eu tô bebendo muito Porque a putada é grande Olha Se beber não dirija Olha Olha como esse aqui vai Olha como esse aqui vai Aqui não aguenta bebelete Vai de carro de mão É carregado Isso aqui já era Isso aqui já era Vai dois agora Agora vai dois Vai dois agora Dois carregado Muita onda, muita onda, muita onda Galera Gurupá, meu irmão Gurupá Vem cá Muita onda 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL